Salve nação corintiana, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Corinthians Universo E hoje vamos falar que o Luan completa um ano sem fazer gol com a camisa do Corinthians Só que antes que eu falo, a única coisa que eu peço em troca, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação pra tá recebendo tudo Então, galera, mano, vários torcedores do Corinthians aí, cara, comemoraram, ironicamente, que o Luan não faz um gol há um ano A última vez que ele fez um gol foi contra o Juan Castro na Copa Sul-Americana, o técnico era o Mancini O Mancini, ele quis priorizar o Campeonato Paulista, acabou que no final não ganhamos nada Lembrando, pessoal, eu não sou fiscal de torcedor, eu acho que cada um faz o que quer da sua vida Essa é a verdade E já pra começar falando a verdade Galera, na minha opinião, o ciclo do Luan terminou no Corinthians Galera, a gente colocou uma expectativa nele Tipo assim, ele viu, como eu posso falar, um jogador com status de estrela, um jogador de muito potencial no Corinthians, né Eu até, tipo assim, acreditei que o Luan, pô, fosse jogar bem no Corinthians Todos nós já sabemos, rei da América, jogou Olimpíada, né Só que em 2018 no Grêmio ele não tava tão bem, ele já não vinha bem no Grêmio, né No Corinthians ali nos primeiros jogos foi bem, depois ele foi caindo de produção Na época o Corinthians pagou, se eu não estiver errado, 29 milhões ou 30 milhões Na época era aceitável, mas só que hoje em dia já é muito caro Era um jogador de muito potencial O Luan ganha 700k por mês Vários clubes vieram atrás dele Pra saber, mas só que Nenhuma proposta oficial Então, tipo assim O Luan, ele ganha 700k por mês Não tem espaço com o Vitor Pereira E tá aguardando proposta E, tipo assim A torcida deu muito apoio pra ele Incentivou ele Só que, cara, não dá O clima Com o Luan no Corinthians Pra mim terminou Terminou O jeito é Pra diminuir essa vergonha Ele tem que sair do Corinthians Algum clube tem que querer Essa é a verdade Mano, tipo assim O Luan Ele deveria se cobrar mais Ele é um jogador experiente Mano, as coisas Vai acontecendo Acontecendo Ele não publica nada Não fala nada a respeito Entendeu? Então eu Eu sinceramente, gente Eu cansei do Luan Acho que todos nós Já cansamos Todos nós Já depositamos uma confiança Mas, cara Não dá Luan Vai jogar no Grêmio Onde você destacou Ou se não Você vai pra outro time É simples Entendeu? Porque, mano E também É culpa do Luan Por não rendendo o Corinthians E culpa da diretoria Por ter pagado Milhões E um jogador Que Não quer jogar bola Era a mesma coisa do Pato Mas só que a diferença Que o Pato fez gol, tá, gente? A diferença que o Pato fez gol O Luan Não fez tantos gols Mas O jeito de ele recuperar O futebol dele Vai ser outro time agora Galera É isso aí Se você gostou do vídeo Deixa seu like Comenta também a sua opinião Que a sua opinião É muito importante Né? E vai, Corinthians E vai, Corinthians E vai, Corinthians E vai, Corinthians